Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Guilherme Castro e no vídeo de hoje vamos ensinar aqui como instalar o super app do xCloud aqui no nosso Chromecast 4. Beleza pessoal, vocês podem estar vendo aí uma desincronização na fala, porque estou tendo que gravar posteriormente esse áudio, porque eu não reparei na hora da gravação, mas a minha voz estava sendo capturada pela webcam e não pelo meu microfone, então estava bem difícil de entender o que eu estava explicando, e como não dá para mim voltar, eu preferi gravar por cima para aproveitar o vídeo e toda a etapa do passo a passo que eu vou mostrar para vocês como é que faz, a gente tem que vir aqui no início, a gente vai vir em, vamos em engrenagens, vamos vir em sistemas, vamos descer aqui embaixo sobre e depois vamos procurar aqui, Build SEO Android TV, vamos clicar aqui algumas vezes, para que apareça, cinco vezes se eu não estou enganado, para que possa entrar no modo desenvolvedor e a gente poder fazer o download, tá bom? Então vamos voltar lá, a gente vai vir em apps, vamos vir aqui na loja, vamos procurar a opção, a gente pode digitar ou então vir aqui no selecionável ferramentas, tá? Em ferramentas já é a primeira opção que é o downloader, a gente precisa do downloader para poder baixar o app. A gente vai instalar o app downloader, depois a gente vai vir nele aqui e vamos fazer uma pesquisa aqui nele, tá? A gente vai procurar xcloud shield, tá? Só pôr na busca, como se fosse no Google, xcloud shield e aí, como vocês estão vendo no endereço lá em cima, a página é do GitHub, tá? Então vocês vão cair nessa página que eu estou mesmo, é a versão, quando estou gravando aqui, é a versão 4.4, certo? E vocês vão descer aqui para baixo até achar essa opção aqui, xcloud shield v 4.4 APK, tá? Pode ser que quando você for baixar esteja na versão 5.0 e tal, mas essa aqui com APK. Vocês estão vendo ali que está pedindo uma permissão, a gente vai em configurações, tá? Ele vai perguntar para a gente se a gente permite, a gente vai colocar sim, permitir baixar de fontes de conhecida, né? Como se fosse um Android do celular da gente, a gente põe instalar, a gente confirmou, agora a gente dá para instalar aqui e vamos prosseguir aqui os passos, certo? E concluir, vamos voltar, vamos voltar para o nosso menu principal aqui da nossa página da nossa Android TV e a gente vai lá nos nossos apps para poder achar o nosso app do xcloud, tá? Beleza? Vamos lá, vamos navegando aqui, certo? Vamos fazer o teste também, aí testando, tá pessoal? O aplicativo também de Android e eu vou também trazer o vídeo de como instalar o aplicativo do celular da Android aqui na Android TV e também vamos testar navegadores de Android aqui no xcloud para ver qual que roda melhor, tá? E aí, lógico, vocês vão testar na Android TV de vocês, ó, vamos todos os apps, aqui embaixo a gente já tem, ó, xcloud beta, que é o aplicativo que a gente acabou de baixar, certo? Vamos entrar nele aqui, fazer os primeiros passos, fazer o login, certo? Ó lá, vou fazer o login agora, vou fazer um cortezinho e depois do login feito eu volto. Aqui, ó, já feito o login, vamos em configurações, vamos em Bluetooth para mim poder parear meu controle, certo? Para poder mostrar para vocês aqui também, ó, já estão vendo ali que está na minha Wi-Fi 5 GHz, perfeito, vamos lá em Bluetooth, vamos aqui adicionar, controle, e eu estou com o controle RH068, que já tem vídeo aqui no canal, na TV Samsung, na TV LG, tá? Vou deixar o link dele aí para vocês, caso vocês queiram, ó, estou segurando o B e o Home para fazer a conexão, tá? B mais Home, e vamos esperar aparecer ali a conexão, beleza? Já aparece, a gente faz a conexão aqui, vamos lá, esperando aqui, ó, então pessoal, como eu estava falando, ela apareceu o Gamepad, agora a gente vai aqui, ó, conectar, tudo certinho, e aí a gente já pode ir para o nosso xCloud. Lembrando que eu vou testar os apps nativos de Boosteroid, de GeForce Now, tá? E sobre o xCloud, que ele é um pouco mais delicado, vai depender muito da televisão de vocês, vocês podem estar usando o Chromecast, porém vocês podem estar também usando essas novas televisões que já vem com Android TV, tá? Então a gente tem a Toshiba, a Philips, a OC, tem várias marcas, a Sony, que usa Android TV. Então esse passo serve também para você que tem uma Android TV na sua própria Smart TV, certo? E aí eu vou trazer esses três métodos, esse aqui que é o Super App, o app de celular tradicional, e também o app via, quer dizer, o jogar via navegador. E aí vocês vão fazer os testes e vai ver qual vai performar melhor na televisão de vocês, tá? Ou na Chromecast. A minha é a Chromecast HD, tá? Mas tem a 4K, que é mais potente também, então pode ser que já funcione melhor. Beleza, galera? Então vamos lá. Já está carregando aqui o nosso softwarezinha para fazer um teste, ok? E deixa um like aí, se inscreve no canal, galera. Dá uma força aí. Compra pelos links aí da descrição. Qualquer coisa que for comprar, seja até coisas de supermercado aí, no Magazine, na loja Magazine Luiza, no Mercado Livre, no Amazon. Você me ajuda muito a poder trazer mais controles aqui e fazer testes para vocês aqui. Valeu, galera? Então vamos lá. Está acabando de carregar aqui. A imagem está muito boa, pelo menos o que eu estou vendo aqui no momento está muito boa. E, como eu falei para vocês, eu estou dublando aqui esse meu vídeo. O que aconteceu, galera? Eu vou voltar ao áudio original. A imagem, ela fica perfeitinha. Ela roda muito bem, sem delay na imagem. Porém, eu identifiquei aqui. Eu não identifiquei no momento que eu estava gravando, porque o áudio da TV estava bem baixinho. E eu só, quando eu fui editar esse vídeo que eu vi, o delay do som do carro ficou muito grande. E aí, antes de eu postar esse vídeo, eu refiz vários testes em vários horários diferentes, para ver se não era uma coisa pontual, se eu precisava reiniciar o Chromecast. E aqui, para mim, apesar da imagem ter ficado muito boa, o áudio ficou com um delay muito grande. Então, assim, eu não consigo jogar. Pode ser que em outros jogos, pode ser que na sua funcione muito bem. Eu sei que na Mi Stick funciona muito bem. Na Mi Stick Full HD não acontece isso, que eu já testei. Mas aqui na minha aconteceu isso. Não sei porquê. Então, eu vou deixar um pedacinho do áudio aqui para vocês verem. E aqui, para mim, o áudio não conseguiu solucionar esse problema. Mas, como eu falei para vocês, depende da televisão de vocês, depende do Chromecast. Esse app, nesse momento, para mim, está funcionando com um delay muito grande do áudio. Vou pôr aqui para vocês. Ok, eu não vou tirar foto, não. Como vocês viram aí, pessoal, você viu aí o delayzinho, ó. Testando o Start e o Select, está chamando perfeitamente. Ainda vou testar outros controles que eu tenho disponível aqui, tá? Para ver se todos estão funcionando mesmo. Se a gente apertar o botão Home, ele vai para a Home da TV Box, né? Do Android TV. Mas, clicando ali, ele segura o jogo ainda salvo. Não sei porquê. O único ponto negativo desse app com a Chromecast em específico, já que o Mi Stick não faz isso, é, nesse app em específico, o áudio com o delay, tá? Pode ser que você não tenha esse problema, tá? Se a gente pôr a setinha para cima ali, a gente já consegue, com o próprio controle do Chromecast, navegar pelos menus aqui, aceitar a partida, sair da partida, e sair do jogo e voltar para o app normalmente, tá? Então, fica aí, infelizmente, o ponto fraco no meu uso. Como eu falei para vocês, às vezes, na televisão de vocês, isso não vai acontecer, tá? Porque as TVs de vocês podem ser mais potentes do que esse Chromecast que eu comprei, que é o mais básico, tá? Por que eu falo? Porque a Mi Stick, que é tão barata quanto o Chromecast, roda esse aqui perfeitamente, que eu já vi pessoalmente ao vivo, e não tem esse problema, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. E se for a 4K, acredito que também não vai ter problema nenhum. Certo, pessoal? Essa foi a minha contribuição aí sobre esse Super App. Vai dar certo para alguns, infelizmente, não vai dar certo para todos. Porém, como eu sempre faço aqui, vou continuar fuçando até achar aí uma melhor forma. Então, eu vou testar em um outro vídeo aqui, ensinar vocês a instalar o app do Android mesmo de celular, e depois a gente vai testar no navegador e vamos ver qual é o melhor navegador aí para usar no Chromecast, Android TV e também na Mi Stick. Todas que tem Android TV. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, tá? Quem puder aí comprar alguma coisa, não precisa ser necessariamente aí do controle, tá? Comprando qualquer coisa já me ajuda. Quem tiver dúvidas, entra aí no Telegram ou no WhatsApp, que eu dou uma força para vocês. Um abração. Tchau, tchau.